Boa tarde! E aí, como anda o comportamento alimentar? Conseguiram anotar o que comem? Conseguiram avaliar o que comem? O que que interfere na alimentação de vocês? Então, se vocês conseguiram, fiquem tranquilos que isso vai ser muito importante para o controle de peso. Hoje, continuando o comportamento alimentar, então é muito importante a gente começar a ter a noção que a comida não é um passatempo. Muitas vezes a gente se perde no valor simbólico do alimento. Então, o alimento tem valor nutricional, ele tem valor calórico e ele tem os valores simbólicos pela nossa cultura, pelas crenças, pelos hábitos que a gente adquire desde a infância, pelo ambiente que a gente vive. Só que, às vezes, a gente acaba se perdendo e a gente acaba utilizando o alimento para outras funções. Então, quando eu como porque eu estou triste, isso vai deixar a gente mais feliz? O alimento vai resolver o nosso problema? Não! Então, em relação ao alimento que é passatempo, principalmente no meio da tarde, as beliscadas, a gente precisa, pensando no comportamento alimentar, avaliar. O que eu posso fazer sem ser comer? Porque como a comida é gostosa, ela é prazerosa, muitas vezes é fácil comer. Então, se a gente cuida da compra de alimentos, se a gente pensa nesse comportamento do que gosta de fazer sem ser comer, vai ser muito importante para o controle de peso. Porque, na verdade, a gente engorda quando a gente come mais do que a gente precisa. E quando a comida é um passatempo, é uma ingestão calórica desnecessária que só ajuda no ganho de peso. Então, para emagrecer, essa parte do comportamento alimentar é essencial para que a gente possa usar o alimento para nutrir. A gente vai continuar tendo um vínculo emocional com a comida, porém, não deixando que ele interfira no controle de peso, tá? Então, gente, hoje é a nossa décima dica. Nós já estamos chegando perto do verão. O verão, apesar do calor que já está fazendo, nós já estamos prontos para o verão. As roupas já têm que estar bem larguinhas, né? Para poder colocar o biquíni para ir para a piscina, para poder correr na rua. Então, assim, é bem importante vocês continuarem nos acompanhando, que na semana que vem vai ser a nossa última dica sobre como chegar no verão em forma, tá? E agora, fiquem com a Fabiana para vocês verem as últimas dicas de atividade física para o verão. Galerinha, nossa décima aula, penúltima aula, penúltimo, tá acabando. Ela não tá apoiando forte, ela só tá brincando. Panturrilha. Você quer dar algum recado hoje? Ou não? Recado? Você fala tanto, não? É, eu falo, não, hoje eu não vou dar recado, não. Eu acho que vocês aí já estão sabendo, essa nossa série informa para o verão. O verão, gente, ó, tá batendo na nossa porta, tá acabando. Você, lembrando, pode rever todas as aulas de Fabiana Costa no nosso blog tvclare.com barra elas. É isso. Vocês sabem que a gente, é assim, né? A gente brinca, porque, na verdade, quem faz atividade física, quem trabalha com isso, brinca muito. Porque é uma diversão, a gente tem que fazer com que o aluno venha e relaxe, além de fazer um exercício. Mas tem uma parte muito séria em volta nisso, né? O exercício físico, ele tem que ser feito. Hoje em dia não é, eu acho que eu vou fazer hoje em dia, eu vou fazer uma atividade física. É preciso, gente. Em qualquer médico que você vá, ele vai falar assim, você faz ou não faz, você vai vai ter que fazer. Nem que seja uma caminhada. Nenhum regime é válido sem atividade física. Não resolve, não resolve. Massagem não resolve sem atividade física, dieta não resolve sem atividade física, né? É um conjunto de coisas. E a saúde da gente precisa disso. A gente precisa ficar com o músculo bom, com o osso forte, e tudo isso vai fazer com que leve a esse final, entendeu? De saúde, velhinho com saúde, né? Então a gente brinca, 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 achando que tá zoando, mas não é. Precisa fazer. A gente falou do desconto que a gente vai dar, quem não fez, vem pra cá que vai ter um desconto, quem tá assistindo. Entra na academia, eu gostaria que fosse comigo, mas se não for comigo, que seja em alguma outra, mas pratica o exercício físico. Caminhada é uma coisa muito básica. Melhor ela do que nada. É isso aí. Quem quer emagrecer também, não adianta querer falar pra você que só isso aqui vai resolver. Pra fazer exercício aeróbico, tem que correr, tem que nadar, tem que pedalar. São exercícios que vão fazer a gente queimar gordura. Mas também não resolve sozinho, porque daí você queima gordura e fica mole. É isso aí. Não adianta muito. O pai, tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, porque tem dia que a gente não tá legal mesmo. Tem, tem muito dia que a gente não tá legal. A gente tá de saco cheio, a gente trabalhou o dia todo, a gente chega em casa cansada, né? Não vê a hora de tomar um banho, descansar. Mas daí o que a gente faz? Falar, não, gente, a gente tem que pensar, mudar a nossa cabeça. A gente tem que botar um foco, botar uma meta na nossa vida. Tem várias vezes, eu falo isso por experiência própria, porque a gente passa o dia todo, a Fabiana passa o dia todo na academia, claro, malhando, porque é a profissão dela. Mas eu passo o dia todo trabalhando na academia, às vezes chega de noite, é de noite quando eu vou fazer um exercício. Mas eu falo pras minhas alunas, eu falo, meu, vocês são guerreiras, às vezes eu falo isso. Porque vem quinta, sexta-feira, invernão, aquele frio, e tem aluno que vem. E aí eu mesmo às vezes me pergunto, será que se eu fosse aluna, eu iria hoje? Sabe assim? Porque tem que ter força de vontade mesmo. Tem gente que vem porque gosta muito, mas tem gente que vem porque precisa fazer. Claro. Então, essa motivação, essa coisa, se você não tiver e falar, não, eu coloco essa meta e eu vou, deixa a sua roupinha lá, o seu tênis, eu vou fazer. Nem pode o que eu tiver acontecendo no meu dia. Depois relaxa, depois que tá aqui, depois que você chegou e fez, você fala, ainda bem que eu vim. Não, mas é isso mesmo que a gente sente. Não é? Você não sente isso? Porque às vezes, você tá cansado pra fazer. Depois que você faz, gente, é uma sensação tão gostosa, você se sente tão realizada. É como se fosse uma vitória todo dia, né? E fica bom, é outro corpo, né? Depois que faz. É isso aí, gente. Não é? A gente volta pra casa mais tranquilo. É isso. Faz o seguinte. Dorme melhor. É isso aí. Faz o seguinte, você que sai de casa de manhã, trabalha o dia inteiro, faz que nem eu, faz uma malinha. E leva no carro. Já leva no carro. A hora que você sai do trabalho, ó, já corre pra atividade feita. Tem muita gente que faz isso aqui. É isso aí. Eu acho que eu tô falando demais, né? Não, vamos fazer? Vamos fazer. Panturrilha. Ó, panturrilha. Batatinha da perna, tá? Caneleira de novo. Vem cá. Lembra do bastão da coxa? Vamos lá, aí, de novo. Se não tiver bastão, apoia na cadeira. Certo? Certo. Segura o bastão na frente, assim, com as duas mãos. Fecha o pezinho. Os dois. Gruda. Grudei. Grudou. Sobe no salto e desce. Sobe no salto e desce. Vai. É o exercício mais fácil de ser feito. Porque, ó, que coisinha. Subida, desce. Sim, né? E você quer que eu te fale uma coisa? Muito, assim, pessoal. O quê? As minhas alunas sabem. Eu deixo isso claro. É o que eu menos gosto. Por quê? Que eu acho insportável. Chega daqui a pouco. Você vai ver por quê. É, gente, porque eu vou descobrir daqui a pouco. Você vai ver. Eu faço porque eu preciso fazer. Como todos os grupos devem ser trabalhados, esse é um que tem que ser feito. Mas eu acho que ele dá uma aflição. Quer ver? Vai fazendo. Eu já tô sentindo isso. Tá sentindo uma afliçãozinha? Faz mais um pouquinho. Depois que a gente fez os 20 inteiros, ó, a gente vai fazer só lá em cima. Um, dois, três, quatro. Não tô gostando disso, gente. Olha lá. Viu? Pois é. E o pior é que eu não posso fazer cada vez. Eu, eu posso fazer cada vez. Você falou umas aulas atrás que tem que fazer sorrindo. Bem, agora faz. Mandou. Gente do céu. Isso. Na pontinha. Continua. Continua. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá vendo a gente? Olha. A briga que eu tô fazendo de verdade. Não para. Vai. Dez, nove. Sinto muito, mas tem que fazer mais que os outros. Faz mais que os outros. Tá? Faz tri, série de trinta, série de parelo. E estátua no salto. Fica aí. Isso. Muito bem. Bumbum pra dentro e barriguinha pra dentro, Fabiana. Prende tudo. Ah, peraí que eu perdi o equilíbrio. Prende tudo. Põe o bação mais à frente um pouco. Aí, melhorou? Melhorou. Isso. Barriguinha presa. Não tem barriguinha, né, Bem? Tem, né? Tem. Quais anos você tem, Joada? Eu? Tenho 28. É. Bebê. É um bebê. Descanso. Gostou de novinha, assim, né? Novinha não. Novinha não. Nem lembro mais o que é isso. Faz Charlie Chaplin. Charlie Chaplin? Sobe de novo. Um. Dois. Inteiro. Nossa. Nossa, sim. Certo? Olha lá o pezinho dela. Bonitinho. Sobe no sol. Quando vocês acham que tá ruim, gente, pode ficar pior. Tudo na sua vida, viu? Então não reclame. É isso. Vai. Sobe e dance. Muito bom. Ai, acabando, né? Acabando, né? Eu tô na contagem regressiva aqui. Não é isso? Mas foi boa essa série, né, gente? Vocês gostaram? Mais um pouquinho. Amassa. Amassa, 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 amassa. Isso. E assim vai, né? A pessoa tá firme e forte. Tá calor aí? Tá. Tô suando, viu, gente? Dez. Nove, oito, sete, seis, cinco. Tá tremendo, gente. E estátua. Ai, 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 ai. Conta ali. E o sorriso no rosto. Conta 20. Aquele sorriso amarelo. Sobe no salto 15. Saca aquele salto 15, assim, ó. Que fica bonita, velho. É. Depois desse descanso. Não parece uma coisa tão simples? Parece. Subir, descer na pontinha? Quando a gente começa, a gente fala, vai bem. Nossa, vai super bem. Alonga assim, ó. Aí. Muito bem. Alonga assim. Estão alongando aí, gente? Vai repetir em casa tudo de novo, tá? Vai repetir em casa. Tudo de novo. Eu também vou repetir, mas daqui a pouco. Isso, troca. Aí. Nossa, é bom esse pra esticar, não? Alonga mesmo. Alonga a panturrilha. É sim. Repete esse, tá? O exercício tem que fazer mesmo. Acabou? Acabou. Nossa senhora. Foi rápido, né? Semana que vem é a última, foi. Semana que vem é a última. Última. A gente tamo chegando ao final. Nem acredito, Fabiana. Nem eu. Não fosse o rápido. Isso aí. Isso aí. Você vem? Eu vem. E você? Eu também vem. A gente tá esperando vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Música